Oi gente, tudo bem com vocês? Me conta aqui uma coisa, você é aquele tipo de pessoa que fica pensando assim Nossa, você tá na cara que fulano cometeu aquele crime, pra que vai perder tempo fazendo processo? Prende logo essa pessoa! Começando mais um vídeo aqui no Direito da Escola, meu nome é Vivian E hoje eu vou entrar num assunto um pouco polêmico, porque a gente vai falar um pouquinho aí de direitos humanos E eu sei que quando a gente toca nesse ponto, sempre gera divergência Mas hoje eu vou tentar explicar pra vocês qual que é a lógica de ter um processo, mesmo quando tá na cara Que a pessoa, que determinada pessoa é a culpada de um crime Então, pra começar essa aula, primeiro eu vou perguntar pra vocês se vocês conseguem descrever pra mim O que vocês veem nessa imagem Escrever de forma rápida, escreve aí nos comentários pra mim, tipo, nenhuma palavra, poucas palavras O que você tá vendo aqui Eu vou marcar aqui mais ou menos 10 segundos, só pra vocês escreverem aí nos comentários pra gente saber Bem rapidinho, gente, já comecei a gravar aqui, comenta aí o que você vê de forma rápida O que essa imagem demonstra pra vocês Vamos lá, tá quase 10 segundos E é isso aí E eu tô super curiosa pra saber qual foi a resposta de vocês Se vocês viram aqui nessa imagem, uma jovem muito bonita ou uma velhinha com nariz bem grande Então, gente, pra que que eu mostrei esse vídeo pra vocês? Porque eu queria que inicialmente vocês tivessem a percepção que a forma como nós vemos as coisas Não necessariamente é a forma como nosso colega enxerga a mesma coisa Então, ou seja, a forma como tudo que acontece no mundo é apresentado pras pessoas Pode ser interpretado de uma forma por uma pessoa, de outra forma por outra pessoa E esse é um dos motivos de ser tão importante a existência de um processo Porque a gente vai ver que os sentidos humanos, eles são muito falhos Então, assim, não necessariamente a gente vê o que está realmente apresentado Então, como confiar numa primeira palavra sem isso ser apurado? Além disso, a gente vai ver que tudo que a gente, a forma como a gente interpreta tudo no mundo É também moldado pelos preconceitos que a gente tem E preconceito eu falo aqui no sentido de conceitos que a gente já possui Ou seja, a forma como eu fui criada, o lugar onde eu nasci Igual eu nasci no interior, cresci no interior, depois me mudei pra BH Então, a forma como eu cresci, como eu me desenvolvi, as escolas que eu estudei, as pessoas que eu convivi São diferentes de uma pessoa, por exemplo, que nasceu nos Estados Unidos Ou que nasceu em São Paulo, enfim E tudo isso vai interferir na forma como a gente interpreta determinada situação Inclusive, em vários pontos, vocês já viram, na internet mesmo, hoje em dia fica muito claro Sobre um determinado assunto, várias pessoas têm opiniões diferentes Por quê? Pela forma, pelos preconceitos que elas têm, os conceitos que elas já possuem Os valores que elas já possuem, os princípios que elas já possuem Que interferem na forma como elas vão interpretar os fatos E isso, gente, é muito importante quando a gente pensa em questão de processo Por quê? Além da gente ter essas falhas, essas falhas que são advindas na nossa própria condição de ser humano A gente vai ver que a forma como a gente guarda os acontecimentos, ou seja, a nossa memória Ela também não é capaz de gravar as coisas necessariamente como elas aconteceram Ou seja, a nossa memória não funciona como uma filmadora que a gente coloca e vai filmar exatamente o que está acontecendo no ambiente Não, a gente vai ver o que está acontecendo, vai interferir os nossos preconceitos, vai interferir na forma que a gente interpreta isso E além disso, as nossas emoções, como a gente vai estar no momento, se a gente está cansado ou não Tudo isso vai interferir na forma como a gente vai guardar aquilo na nossa memória Ou seja, a nossa memória, ela não é 100% confiável E na verdade, ela está mais para ser, vamos dizer assim, não confiável do que confiável Existem vários estudos que demonstram que as nossas memórias, elas têm alguns erros, algumas falhas bem graves Inclusive, vários desses erros já aconteceram em processos reais Vou contar para vocês um caso que aconteceu nos Estados Unidos Com um psicólogo americano, o nome dele é Donald Thompson Ele foi acusado de cometer um crime de estupro E a vítima escreveu ele assim, perfeitamente, todas as características dele Fez um retrato falado dele perfeito E assim, ele só foi absolvido, ele só não foi condenado por esse crime Porque ele tinha assim, um álibi muito irrefutável, gente Ele estava simplesmente dando uma entrevista ao vivo na televisão no momento em que ela sofreu estupro Ou seja, o que aconteceu no caso é que a jovem, ela viu essa entrevista E ela acabou atribuindo a fisionomia do psicólogo à pessoa que cometeu o crime contra ela E na hora dela fazer o retrato falado, em vez dela fazer o retrato falado à pessoa que realmente cometeu o crime contra ela Ela atribuiu essa imagem à fisionomia do psicólogo e fez um retrato falado perfeito dele Olha que loucura, gente, mas isso é muito comum de acontecer Infelizmente, a nossa memória é falha Já existem vários estudos que demonstram que a nossa memória, ela não é... Ela funciona mais ou menos como o Wikipedia Você já virou o Wikipedia? Lá todo mundo pode chegar e alterar o que está escrito lá, né? Pode editar A nossa memória é basicamente assim Ela pode ser editada tanto pela gente como por outras pessoas Existem alguns estudos que, inclusive vou dar um exemplo pra vocês aqui Que demonstram que quando você sugere algum fato pra algumas pessoas Elas podem incorporar esse fato na memória delas como se isso realmente tivesse acontecido Um exemplo pra vocês foi um estudo que foi feito também lá nos Estados Unidos E foram feitas várias entrevistas com algumas pessoas Na primeira entrevista, eles, os pesquisadores, né? Que estavam investigando ali Perguntavam pro professor Ah, você se lembra que no casamento você derramou uma bebida no pai da noiva? Aí ninguém lembrava desse fato Porque realmente esse fato não tinha acontecido com ninguém Só que aí nas entrevistas subsequentes 18% das pessoas começou a se lembrar que derramaram a bebida Na roupa do pai da noiva E na última entrevista 25% das pessoas já estavam se lembrando desse fato Como se realmente tivesse acontecido É muito louco isso E é exatamente por isso que quando a gente fala de um crime Que é algo que está sujeito a uma pena Que vai cercear a liberdade de alguém A gente tem que apurar os fatos da forma mais precisa possível E é por isso que existe o processo Essa é a lógica de existir um processo Pra apurar se realmente aquilo que parece ser aquilo lá É realmente isso, entendeu? Então, gente, aqui no Brasil O processo penal Ele se desenvolve mais ou menos assim Primeiro vai ter uma investigação policial Que aonde vai ser a polícia civil Ou a polícia federal, né? Dependendo do tipo de crime que foi cometido Vai começar a apurar a existência do crime que foi noticiado Depois que tiver tido toda essa investigação policial Começa a fase realmente do processo Que é quando esse processo vai ser apresentado pro juiz Pela acusação No Brasil quem faz a acusação é o Ministério Público Na maioria dos casos Então o Ministério Público vai pegar essa investigação policial E vai apresentar um processo pro juiz Vai iniciar um processo Um processo apresentando pro juiz Aconteceu o crime tal, fulano Que é acusado de ter cometido esse crime Da seguinte forma E descrever todos os fatos de que se tem conhecimento Aí nesse processo vai acontecer o que também? A defesa, né? Que é o acusado Ele vai ter a chance de se defender De dizer que não necessariamente foi aquilo Que talvez aquela prova que tá sendo apresentada Não necessariamente mostra que ele cometeu o crime Ou talvez ele cometeu uma legítima defesa Enfim, ele vai ter a chance de se defender E tentar mostrar um outro ponto de vista Então por isso que a gente no processo vai ter No decorrer do processo vai ter várias provas Vai ter uma audiência Que vai ter um interrogatório do réu Do acusado, da pessoa que tá sendo acusada do crime Pra ele poder dar a versão dos fatos dele pro juiz A vítima também vai prestar depoimento Se não for um caso de morte Ou um caso que a vítima não queira comparecer em juízo Mas em regra a vítima também vai prestar aquele depoimento Além disso, dependendo do crime Vai ter uma perícia pra verificar Nossa, como que isso aconteceu? Qual que foi a arma do crime? Quais são os indícios que foi esse acusado Que realmente cometeu esse crime? Enfim, vão existir diversas provas Pra tentar realmente ver o que aconteceu Pra tentar não olhar Numa primeira versão Igual naquela imagem que a gente viu Lá, numa primeira versão Uma pessoa pode ter visto A moça bonita, né? Mas aí depois, estudando melhor a imagem Você viu que dá pra ver Uma velhinha Então é basicamente isso que vai acontecer no processo A gente vai olhar as provas Pra tentar identificar o que realmente aconteceu Porque nem tudo o que parece é E depois que já tiver tido essas provas Depois que a defesa já tiver apresentado Todos os argumentos dela Depois que a acusação tiver apresentado também Todos os seus argumentos O juiz vai proferir uma sentença Que vai condenar ou absorver aquele réu Com base nas provas que foram produzidas Mas só que isso é suficiente? Só o juiz dizer? A gente considera que não Porque nós seres humanos são falhos A gente acabou de ver aqui Vários motivos que mostram que nós seres humanos São falhos Então a gente dá uma oportunidade Do réu ter o seu caso Do acusado ter o seu caso Analisado por outras pessoas Pra realmente ter certeza Não, esse crime realmente foi cometido Por fulano E ele merece essa pena Então por isso a gente É previsto no processo penal Os recursos Que é a oportunidade De outras pessoas Outros juízes No caso, né? Revisar todo aquele processo Rever essas provas Rever os argumentos E ver se realmente A sentença do juiz Tá correta E de acordo com o que aconteceu Então galera Eu espero que tenha ficado claro pra vocês O porquê que existe um processo E se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui Se você quer ter direito na escola Envie esse vídeo pra todo mundo Siga a gente nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto